Peraí, peraí. Vai lá. Estamos aqui com o Rodrigo, um dos atletas do time do Senap, e vamos fazer algumas perguntas aí. Rodrigo, como você aceita as críticas que você estava meio apagado do jogo e não conseguiu desempenhar um bom futebol? Eu concordo, né? O time da gente entrou meio apagado, eu também estava apagado no jogo. Infelizmente, no último, um dos últimos lances ali, eu tive a oportunidade de fazer o gol. Infelizmente, eu não fico. Botei o pé, mas a bola não foi que saiu mais apagado. A gente tanto ganha quanto perde. Infelizmente, tem horas que a gente deixa escapar mesmo por aqui. Mas, Rodrigo, você acha que o time estava apagado? Você acha mesmo que o time estava apagado? O time completo ou... O que eles estão dizendo que era só você que estava um pouco lerdo no jogo, um pouco desplicente? Mas você acha que era o time todo, já que levaram um gol do meio do campo? Ou era só você? Cara, eu estou vindo de contusão. Eu joguei machucado ainda hoje. Confesso que hoje não era mesmo... Eu estava mal, não era mesmo o meu dia de fazer diferença. Mas o que eu acredito que tenha matado o time foi realmente a falha do nosso goleiro. Eu acho que foi no momento em que a gente não poderia tomar a virada. Foi crucial para a gente perder a partida, infelizmente. E a respeito do que você disse, a falha do goleiro... A zaga falhou no primeiro gol, né? Tinha um 2 debaixo do gol sozinho para cabecear uma bola. Até um falou deixa e teve aquela polêmica de que vale ou não vale. E o juiz acabou dando bem. Ah, o fio tinha um, não coprou um do João. É, você disse que o goleiro foi no segundo gol, mas para levar o segundo tem que levar do primeiro. Então teve a polha do primeiro, você lembra isso, né? A bateria está descarregada na lista. Mas isso aí é questão de interpretação do juiz, entendeu? Então, um interpreta de uma forma, outro de outra. Acredito eu que tenha sido interpretação dele. Mas no meu ponto de vista, acredito eu que não tenha sido legal. Mas interpretou. Fala mais com o Rodrigo, um dos destaques aí do Senap. Tchau e bem.